Olá, um bom dia com Jesus. Nós estamos de volta nessa sexta-feira para finalizarmos essa semana e também finalizarmos a parte do Evangelho de São Mateus capítulo 3, do qual nós estamos falando do profeta João Batista, que foi precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual foi a morte de João Batista? E por que ele morreu? E por quem ele morreu? Bom, a morte de João Batista, ele foi decapitado. Cortaram o seu pescoço. Sabe por quê? Por ele pregar a verdade. Por ele falar a verdade, não só para o sistema religioso, mas também para a política. A mulher do rei, ela e sua filha fez um coplô lá junto ao rei para que cortasse a cabeça de João. Então, você vê o tamanho que a verdade é e o que ela faz diante de um mundo de mentira? Nós vivemos num mundo onde a mentira prevalece, a hipocrisia prevalece. E quando a verdade vem, ela começa a ferir, porque ela é luz. A palavra é luz. O salmista David diz, Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas o mundo, Jesus mesmo, diz que os homens preferem ficar nas trevas do que vir para a luz. E quando João vem introduzir a luz, a grande luz, o grande sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eles decapitaram João. Eles não aceitaram a verdade de Deus. Hoje o mundo religioso está envolvido com a política. De vez está pregando o evangelho, as boas novas dos céus para os pecadores. Mas, pelo contrário, eles têm se envolvido com Deus deste mundo. Com esse Deus da era maligna do qual nós vivemos. E por isso eles têm rejeitado a palavra de Deus. As coisas continuam das mesmas formas que foram antes. Ontem será hoje e será eternamente. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim o pecado também é. Assim os adversários da verdade também é. Nos dias de Jesus, hoje é a mesma coisa. E por isso João deixa aqui, esse último versículo do capítulo 3 da parte do evangelho de São Mateus. Em sua mão tem a pá. Ele falando de Jesus. Em sua mão tem a pá. Ele limpará sua eira. Eira é o terreiro. É onde nós, nós que viemos da roça, Nós batíamos o arroz, o feijão no terreiro. No terreirão. Onde nós colhíamos a boa semente ali. Nós tirávamos da lavoura e trazia ali para bater a semente. Separar a semente. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está vendo? Se as nossas atitudes não mudar. Se nós não formos sinceros com Deus. Nós seremos lançados ao fogo. Mas se as suas atitudes forem boas. A sua semente é boa. Você será levado para o celeiro de Deus. Por isso ele limpará a sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Deus te abençoe. Deus te guarde. Assimile essas verdades na tua vida. E você vai ser uma mulher abençoada. Um homem abençoado. Um jovem abençoado. Uma criança abençoada. Um ancião abençoado. Uma pessoa de idade, né? Abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.